Eu vou dar um Xbox aqui pra vocês. Esse é o primeiro que a gente falou. Esse é o post quadra dela, tá? Mas é a dele mesmo. Chate, eu vou falar pra vocês. Na boa. É o melhor que nós tínhamos no... Não, e esse aí... O Paris Nazaretas. É, ó. O Azaretas. E esse aí, que eu pedi, é de dois baladas. Eu pedi sozinho. É de dois, esse. Esse aí foi de dois. Acho que os quatro primeiros a gente tem. Mano... Aquele aqui, ó. Os caras tão pedindo suíte, hein? Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Os caras tão pedindo suíte. Vai continuar pedindo. Nós desmontando. Eu vou falar um negócio pra vocês. Ó. Olha isso aqui. A live... Deixa eu deixar claro uma coisa. A live dessa semana... Os consoles embalados não são de responsabilidade do tiozão. Nem o preço. Nem o preço. Mas esse eu vou metendo no desafio Pix agora. Ó, vamos lá. Desafio Pix. Desafio Pix no Shone aqui, ó. Só por causa dessa embalagem grotesca aqui, que eu não quero nem saber quem fez. De 1.800 no Pix. De 1.200 no Pix por 800 reais. Nossa. 800 conto no Pix. Eu acho que... A fonte é paralela. 800 conto no Pix. 800 conto. Mas ele eu vou ver as 20. Davi Ramos. Boa, Davi. Boa, Marcelini. Master. Live. Cadê? A Dedê não tá na live. Senão... Você é louco. E vamos dar Play 4 bosta pra galera agora. Esse foi mais que embalou. Não, esse eu... Esse aí já foi um outro lindo. Ah, ó. Foi um outro lindo. Você viu? Um de uma curva de... Um de uma curva de... Olha lá. Qualidade, mano. Vai. Play 4, o mesmo esquema. De 1.200... Pô, esse é o Fete. De 1.200 por 800 no Pix. Outro cento no Pix do Play 4 bosta. Vai. Vai. Desafio Pix aqui no Cubo. 750. Mano, a hora desse controle ir embora também. Era Pix ou não? Esse veio? Não. Vamos lá. Controle do Tekken do Play 3. Tá aqui, ó. Tá aqui controle do Tekken. Controle arcade de 1.600, 1.000 reais. 1.000 reais o controle arcade do Tekken do Play 3. Oficial. Controle arcade de Fighter Stick da ASCII. De 550 por 300 conto. Porque eu não quero mais ver ele aqui. 300 conto. Ele serve essa porcaria aqui no Play 1 e no Play 2. Não, não é. No Saturno. Serial batendo. 1.500 reais, chat. Super Famicom na caixa branquinho com Mario World serial batendo. Mega Drive. Não sei nem como tá. 950. Não vou abrir. Próxima live eu faço. 950. Tá ruim, Ger? Deixa eu ver. O isopor deixa eu ver. Ah, Ger. Caralho, mano. O isopor disso aqui. Você tá todo no Rio, cara. Ah, não. Não dá não, mano. Olha esse isopor aqui. Não dá. Não, não. Espera aí, chat. Vamos arrumar isso aqui. Vamos lá. Pediu. Desabri o Pitch. Aí, ó. O Megão tá bonito com o 16-bit aqui, ó. O isopor ele catou no Rio, mano. É dele, né, não. Ó. Controlão bonito. Tem duas fontes bosta aqui, ó. A fonte original tá funcionando, mas ela tem um detalhe. A gente colocou uma paralela. Mano, no Pitch, 700 conto. Preço de luz. Vai com o isopor que catou no Rio. E a caixa catou do lado. Mega 2. Mega 2, Japa. Por isso que eu abriu ao contrário. O cara tá ao contrário, né? Não, o cara que abre caixa, ó, na boa. Quem abre caixa do lado esquerdo tem que apanhar. Tem que apanhar com pedaço de pau, assim, mas até não levantar mais. O cara, se ele caiu, ó, caiu, ó. Não pude que ele caiu, ó. Só aqui na mesa 3, né? Eu tô aqui. De 1.200 por 1.000 reais. Quem ficou doído aí por causa do... Do abre caixa pro lado esquerdo aí, meus sentimentos, tá? Vai continuar doído. Gold of War só vou mostrar na semana que vem. Ele tá meio arranhado, meio riscado. Preço dele, 3.200 reais. Beleza? 3.200 reais. 1. Perfeito estado é 4 pau e 1.000. Dreamcast Sega Sports. Esse leitor, tá? 2.300. 2.300 o Sega Sports. É um Dreamcast preto oficial escrito Sega Sports. Só não tem berço que é aquele berço bosta dele lá. Casca de ovo. Mas os dois jogos estão lá atrás. 2.300. E pra acabar... E pra acabar... Donkey Kong 7. Jogo. Dois controles. Fonte paralela. Aparelho. Manual do aparelho. Manual do Donkey Kong. E o pôster. Serial bate, tio? Nesse não. O aparelho está um pouco amarelo. Apesar de o serial não bater. É o mesmo jogo da caixa. 1.800 reais. E ó... Eu também achei caro. Beleza? Serial não bate, etc e tal. 1.400. 1.285 reais. 1.400. 1.mäncoco. . 1. Rebecca servants. 1.100.